Aparecem em alguns momentos. Como é que vão ficar as temperaturas nesse tempo de chuva? Temperaturas caem por causa da influência da frente fria, justamente a frente fria que está trazendo chuva para a gente. Aproximando aqui a região sudoeste, destacamos mínimas bem menores, mineiros, Jatai, Rio Verde, Acreuna. Olha as mínimas de Rio Verde de Jatai. Friozinho chegando. 15 graus, o pessoal está passando frio lá. Falei com a Carlinha, usamos por telefone agora há pouco. Ela já me disse que está um frio danado lá. Vai entrar ao vivo com a gente daqui a pouquinho. A gente quer saber como é que amanheceu a região. E você, goianiense, que está saindo de casa, hoje é dia de preparar o casaquinho. Aqui também. Aqui também. Como é que vai ficar? Dá para preparar o casaquinho. Bom dia, goianiense. Vamos lá para fora, dar uma olhada. Hoje pode ser que dá um ventinho aí, dá para sentir um frio. Até a tarde? Até a tarde. Podemos ter chuva de novo no fim do dia. Você sabe que você está falando o casaquinho aí. Eu estou lembrando que lá em casa, minha enteada pequenininha, ontem quando ela estava indo para a escola, ela disse que tinha visto que ia chover. Ela, papai, posso levar um casaquinho? Já foi preparada. Mas pelo menos lá no meu bairro não teve nenhuma gotinha. Não teve chuva, não, Sueli? Muito vento, muito vento. O tempo ficou bem escurinho, até achei que ia chover, mas nada. Nada, né? E as crianças acompanham muito o Bom Dia de Goiás, muito bacana isso. Então, criançada, hoje é dia de levar esse casaquinho aí para a escola.